Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e meus amigos, hoje é dia de jogarmos Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Sim, rapaz, a gente jogou aí o Mortal Kombat 4, vocês acharam que a gente já ia pular pro Mortal Kombat Deadly Alliance, né, que seria a sequência lógica, mas não, nós temos que trazer esse jogo aqui no meio do caminho que é um joguinho que todo mundo conhece, todo mundo sabe da dificuldade que esse negócio traz, entendeu? Muito complicado, o negócio tá fazendo um load de um demo ali agora sem eu pedir, já tá começando os problemas muito loucos aqui. Então, rapaz, se você está aí curtindo essa leva de joguinhos clássicos do Mortal Kombat, entre outros que a gente tá trazendo também, né, de outras franquias, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá começar o sofrimento, porque é aquilo, né, a Midway, ela teve uma boa ideia na época até, sabe, eles pegaram o gameplay clássico que a gente conhece do Mortal Kombat e implementaram num jogo de aventura com esquema de luta parecido com o que a gente vê nos jogos clássicos, entendeu? Só que a forma como eles construíram essas mecânicas, vocês se lembram muito bem que o negócio é meio bizarrinho, meio zoado, sabe, não funciona tão bem e o jogo é difícil pra caramba por conta desses mesmos motivos. Então, vamos lá, cara, vamos ver qual é. Ah, que beleza, deixa eu só conferir como é que tá na tela. Eu nem escutei direito o que o Scope falou, mano. É, pelo menos o somzinho aqui tá saindo de buenas, vamos lá, nossa senhora. Obviamente eu dei uma entrada aqui antes, pra poder dar uma relembrada nos controles, né, porque eu não sou besta. Ah, beleza, não deu pra poder fazer o combi aqui não, vamos pegar esse itemzinho de buenas aqui. Eu sabia daquele negócio ali, mas eu tinha me esquecido. Acontece nesse jogo também, acontece. Sai lá, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, deixa eu fazer o meu combi. Vira, subservo! Aí, obrigado. Beleza. Show, vamos lá. Agora, ó, paciência, gente. Esse jogo, ele é um jogo de paciência. Soca. Beleza, deixa o treco cair bonitinho, afasta um pouquinho pra essa praguinha subir. De novo. Show. Agora, vambora. Eita! Olha o cara. Ah! Olha o cara. Eita, mano. Beleza. Show. O cara tinha passado direto, irmão. Eu tenho que lembrar de defender, mano. Ele vai correndo esse negócio aqui igual louco pra frente. E a gente tem hora que esquece de defender. Eu lembro que tem um negócio aqui. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Ixi. Ixi. Uh! Amigo, dá pra você cair no meu gelinho? Ah. Não, mano. Não, mano. Eu tô ligado que tem... Aqui, eu sabia. Ai. Pera aí. Vamos usar um potion aqui. Ai. É, 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 é. Eu ia ter morrido ali se não fosse esse potion, hein. Ixi, Maria. Vamos lá. Eu tô ligado que tem um código, gente. Pra gente poder colocar vida infinita aqui nesse treco, né. Não infinita. Você vai somar a quantidade de vida que tem ali, pá. Pra poder ficar tranquilo também depois. Manja. Show. Matamos aqui mais um caboclin. Acho que agora que vem o escorpio, né. É, agora que vem o escorpio. Oh, Jesus. The map is mine. Olha. O cara defendendo ali, mano. Uh! Escorpietinha. Escorpietinha! Ô, escorpio. Eu te amo, mano. Mas, pelo amor de Deus. Aí não dá, né, velho? Aí não dá, né, velho? Você vai cair meu gameplay aqui. Ai. Escorpio! Congela. Eita. Eita. Ainda não tem slide. Escorpio. Coopera com o pai, escorpio. Coopera com o pai. Ah, errei o combo. Eita. Pera, 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 pera. Aí, beleza. Estamos, estamos bem. Ah, não. Escorpio. Mano. Esse NRG tá me fudendo só porque eu tô gravando? Primeira vez que eu joguei aqui, pá. Só pra poder dar uma relembrada. Não foi tão difícil assim, não. Ai. Show. Vamos lá. Distância de um passo, né? Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Ah, não deu. Não deu, não deu, não deu. Tentei. Tentei fazer o spine hip ali pro escorpio aprender, mas não deu não. É mentira. No fundo, no fundo, eu fiquei com dó porque é meu escorfezinho, né, gente? Eu não sei falar do meu escorfezinho, não. Vamos lá. Prosseguindo aqui, então. A gente já pegou o mapinha e agora a gente tem que subir. Daqui a pouco chegam aquelas cutscenes, ó. Maravilhosas que a gente conhece desse jogo. Vamos lá. Aqui tem que tomar muito cuidado, cara, que eu não sei vocês quando vocês jogaram a primeira vez esse jogo aqui. É, já rolou. Onde eu tá subindo esse daqui e, assim, eu vou, tipo, poxa, verificar se tem um item aqui num andar que a gente para. É esse andar aqui, ó. Aí eu vou fazer um pulo, erro, pulo, eu caio. E no que eu caio, o bicho morre, entendeu? E aí tem que começar tudo de novo. Não é uma coisa muito legal, entendeu? Não é uma coisa muito legal de você fazer, rapaz. Ó. Mano, essas cutscenes antigamente, véi. Ah, ó o careca, o bicho safado aí, ó. Ó. Ó, I am not a ninja, I am a Lin Kuei. Ó a carinha dele, tipo assim, humm. Humm. Ó, Sub-Zero falou lá, ó. Ó, Scorpion sabia que eu tava lá, véi. Isso não foi culpa sua que eu tava lá, seu pilantra. Mano, eu vou falar com vocês. O... A gente conhece essa história de Kabahab, né, já, né, gente? Então, assim, o Richard Divisio, que é o que tá fazendo o Quan Chi aí, pelo menos é o que eu me lembro, né, É o mesmo cara que faz o Kano. Ele fez muito bem, mano, o Quan Chi. Sério. É interessante que ele fala, tipo, que ele deu um jeito no clã do Scorpion lá e tal pra recompensar a dor de cabeça que eles tiveram, né? É curioso que poderia ser qualquer tipo de esqueleto ali, mano. Ele pegou uns esqueletos na tumba do Shinsung lá emprestado, foi na terra no cemitério, pegou uns esqueletinhos e levou. Mas, é isso, né, então tá bom. Você não pode confundir um cemitério, às vezes. Agora, você vai usar esse mapa na sua próxima área. O que é que você tem que fazer? Eu não quero me desfazer disso. Tive tanto trabalho. O que é que você tem que fazer é que você tem que fazer é que você tem que fazer é que você tem que fazer. Agora, a gente vai lá pro templo do vento, né, mano, que a gente enfrenta o Fudin e tudo mais lá. É Fudin, é Fudin mesmo, é no final. Nossa, o grão-mestre dos limpo aí, mano. Aí, ele vai chegar lá no templo, e aí, o que, o que está dentro? O que é que você tem que fazer? Essa parada, entendeu? Ah. É, falando lá aqui no Sub-Zero, falando por si, isso é tão importante porque você não vai. Eu não posso, não sei o quê, sabe como é que é, né? Um acordo meio mal resolvido. Raiden não curte muito minha cara, não. Então não dá, mano. Esse quancho e pilantra. Caramba, eu vou falar com vocês, velho. Apesar do jogo ele ser zoadinho, essas cutscenes, assim, também ser aquela atuação, né, que a gente sabe como é que é, a parada. Pichulinha e um salgado e tudo mais. Era da hora, né, mano? Era da hora. Vamos combinar, velho. Pô, a gente não tinha cutscene, assim, nos jogos clássicos, né? Então, eu acho que, pô, pra antigamente, a gente viu uma parada em live action, assim, dentro de um jogo, poxa. Era um negócio muito louco, velho. Aproveitei pra poder salvar aqui, né, por via das dúvidas. Só de buenas, de primas aqui. Ó, os três ícones que representam os elementos do vento. Ximari, essa fase é foda. É bem provável que eu não vá até o final desse vídeo, né, o final dessa fase nesse vídeo, na verdade. Ah, ah, peraí, gente. Não. Ai, começa assim? Começa assim? Irmão. Porra. Peraí, vamos devagar. Nossa, agora que começa o sofrimento. Caiu. Show. Vamos lá, espera o ventinho. Vem, ventinho. Vem, ventinho. Ué? Ele só vem quando eu vou? Nossa, agora, mano. Pera. Que isso, velho? Sai daqui, irmão. Porra, velho. Show. Não, peraí, ó. O ventinho não vem só quando eu venho. Eu tenho... Quando eu pulo, né? Eu tenho que esperar. Ali eu garotiei muito achando que o ventinho vinha quando eu pulasse, entendeu? Vamos lá. Isso, obrigado, ventinho. Você é muito gentil, mano. Show. Deixa eu parar de correr, mano. Se eu andar mais devagar... Ah, ah. Uh, beleza. Pega aqui o itemzinho. Uh, garoto. A parte ruim é que a gente começa bem dentro dessa fase aqui, mano. Sai pra lá. Sai. Cai. Isso, boa. Obrigado. Já começamos... Cara, já começamos daquele jeito essa fase, né? Daquele jeito. Vamos lá. Espera um pouquinho. Vamos lá esperar a trollagem da parada. Sobe, ventinho. Sobe, ventinho. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Continuando aqui, prosseguindo. Muito cuidado com os pulos nesse momento. Aqui também, ó. Ó, aqui. Ah, boa. Tinha que pular bem na pontinha, mano. Nossa senhora, quase que eu caí, mano. Uh. Uh. Nossa senhora. Não. 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 O cara. Não. O cara que eu sozinho, seu trouxa. Se fode aí, irmão. Ai. Beleza. Ai, isso daqui é tenso. Isso daqui é tenso. Uh, consegui, mano. De prima. Não, não, não. E vai Beleza, foi E vai Boa, caralho Não, não, nossa senhora, graças a Deus Eu não tentei, eu ia tentar, mano Só que o meu negócio que não pressionou Vai Ai, ai Este é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, meus amigos Proigo que eu salvei E eu vou começar tudo de novo, né Steal the Sacred Map of Elements Nossa, mano, eu devia ter feito sabe o que Antes de começar esse vídeo Feito aquele macetinho Das vidas lá, pra poder ter vida Até o infinito e não ter problema Desse negócio de morrer, mas Vamos encerrando o vídeo por aqui, meus amigos Era só poder dar aquela relembrada deliciosa Nesse Mortal Kombat Mythology Sub-Zero aí E vamos fazer um combinado aqui Se esse vídeo chegar em pelo menos 300 likes Aqui no canal A gente traz uma parte 2 pra vocês aí Já na segunda fase Pra gente poder tentar passar ela aí Ou então chegar pelo menos no final dela Porque eu sei que ela é complicada também E eu não sei se eu vou conseguir chegar no final dela não Porque ela é tensa Mas a gente traz um vídeo com a parte 2 Então, bora dar uma força aí pra gente, galera Vocês que estão assistindo aí Não se esqueçam de deixar esse likezinho aí Vamos tentar bater essa meta dos 300 likes Pra gente poder trazer uma parte 2 E, como eu disse lá no início Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando Desses gameplays clássicos Que nós estamos trazendo aqui no canal, beleza? Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Seu dois molhado Bopinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fomos, galera Transcrição e Legendas por Quintena Coetad